Do mundo, assim. Como é que foi conversar com o Paulo Guedes, cara? Nossa, cara, foi muito maneiro, sabia? Tu foi lá em Brasília? A gente foi lá em Brasília. Foi uma das conversas mais legais que a gente já teve no nosso trabalho. Porque eu fui numa vibe... Geralmente a galera quando vai conversar com alguém assim, com o Paulo Guedes, ou com o presidente, qualquer coisa, o pessoal vai muito na canela, né? Tipo, você quer... Porra, mas e por que você não fez aquilo e aquilo e tal? E a gente foi super na bola. A gente foi pra trocar uma ideia, pra aprender, né? Num tom educacional. E eu acho que ele se abriu muito. Então, eu acho que foi uma das melhores conversas que o Paulo Guedes teve na mídia já. Porque a gente gerou isso. Eu acho que um dos segredos que vocês têm aqui é que o Paulo Guedes é muito bom. Então a galera se abre, fala coisas que eu nunca falei em nenhum lugar. É o clima. É o clima da sala. Exato. Então o Paulo Guedes fez um pouco disso. Porque a gente... Pô, a gente já conversou com um monte de gente, né? Então, historinha rápida. Lá atrás, quando eu comecei, uma pessoa foda que a gente conversou lá atrás foi o Neymar. Aí a gente foi lá pra Paris. Foi eu, Caíca. A gente pegou o avião, foi pra Paris. E naquela época, era o Neymar. Foda, né? Só que antes disso eu tinha conversado com o Whindersson. E quando a gente gravou com o Whindersson, eu falei, caralho, eu preciso cortar o cabelo, tá ligado? Pra aparecer bem na gravação. Me preparei todo, tal. Tomei banho, tá ligado? Tudo isso pra fazer gravação com o Whindersson. Por quê? Porque era novidade pra mim. Com o Neymar, a gente já foi... Pô, eu tava na esteira, correndo. Aí o Neymar chegou. Eu fui suado, com o cabelo bagunçado, casaco pra gravar. Com o Paulo Guedes, já foi num nível parecido. Pô, eu tava com a minha calça de muletom, com a minha camiseta. O Paulo Guedes tava falando o negócio. Não, peraí, Paulo Guedes, nada a ver isso daí. Então, a gente trocava a vida num nível de amigo. E ele foi se abrindo, e contou várias histórias pessoais. Então, acho que você consegue só extrair o máximo do outro quando você cria esse clima que vocês criam, tá ligado? É, ele não pode se sentir ameaçado durante uma conversa. Porque aí não vai... As pessoas só compartilham as coisas, as melhores coisas de bom grado. Muito. É muito difícil você conseguir extrair a força de alguém uma informação super foda numa conversa à força. Normalmente não vem assim. É porque é como se fosse assim, pô, imagina, eu sei que vocês querem me fuder de alguma forma. Mano, eu liguei um bloqueio aqui, tudo que vocês falaram eu já vou pegar uma defesa. E o Paulo, cara, eu lembro que foi legal porque ele se abriu tanto, que ele falou os negócios fodas. Sabe aquelas coisas que todo mundo quer falar e às vezes não tem coragem? Ele falou, pô, se o Brasil continuar assim, em seis meses a gente vira uma Venezuela. Pum. Só que uma coisa é a gente falar, outra coisa é o cara que está ali no cargo dele. Entendeu? Então foi super legal. E assim, eu acho que a gente nunca tinha saído tanto na mídia também. A gente saiu em, sei lá, tudo que é lugar possível. Estava todo mundo querendo essa conversa com ele. Todo mundo querendo. Foi engraçado que botaram a gente no Jornal Nacional, só que parecia que eu era um presidiário, mano. Lembra disso? Por quê? Está ligado aquela conversa que tem alguém falando por telefone quando você está fazendo um presídio? E aí não mostra a imagem do cara? Mostra só o áudio? Ai, caralho. Sério, eu não acredito nisso. Aí tipo, paraíso. Arrigo, hein, Globo. Porra. Aí até que depois... Aí eu puse esse negócio, eu falei com o Roberto Marinho depois da Globo. Caralho. É, não, foi... Mas engraçado demais, assim. O que você falou com o Roberto Marinho? Ele falou, ô, filho da puta, põe a porra da minha cara ali e você vai falar de mim, caralho. Não, a gente estava em umas conversas lá e acabamos tocando no assunto. Mas assim, cara, não dá, cara. As coisas legais aparecem assim, né? Tanto é que toda vez que eu venho aqui, eu falo, puta, eu vou acabar falando alguma merda, né? Tô à vontade. Pô, bebo essa água de vocês, é mais gelada. É, vai chegar uma água mais maneira ainda daqui a pouquinho aí. Tchau, 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 tchau.